Portas que se fecham, são iguais as que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero, o que dele não procede, bem sei que o que prefiro, nem sempre é o melhor pra mim, nem sempre, oh não. Portas que se fecham, são iguais as que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero, o que dele não procede, bem sei que o que prefiro, nem sempre é o melhor pra mim. Há outras fontes que não vêm do Pai, das luzes, as soluções que surgem não me consolarão. Que outras mãos dispensarão, de graça, amor e paz. Abrindo ou fechando, são portas que orientam, no tempo certo e como ele escolheu pra mim. Prossigo em meu caminho, confiando em suas palavras, os que nele esperam, jamais se cansarão, jamais se frustrarão.